Música Pessoal, trazendo mais um vídeo aí para o canal São 17 horas 25 minutos Hoje é dia 12 de março de 2021 Sexta-feira, galera Vamos saindo aqui E vamos saindo daqui do posto Desce o Parada Bonita de Uberlândia E vamos direcionado ali a Ituiutaba Vamos fazer um carregamento amanhã Em Ituiutaba, galera Então vamos que vamos Vamos lá para o outro posto Desce de Ituiutaba E amanhã cedo a gente segue para o cliente Para fazer o carregamento Choveu bastante agora há pouco em Uberlândia, pessoal Derramou água aqui com força agora de pouco Mas já Já deu uma parada Já deu uma estancada E show de bola E aí E aí Tchau, tchau. Vamos saindo aqui e fazer o contorno ali pra fazer o retorno, né? Fazer esse retorno aqui, ó. Nossa, um baita de um parafuso ali no meio da rodovia ali, pronto pra furar o pneu. São 120 quilômetros daqui até Ituiutaba. Ituiutaba BR-135, siga em frente. Vamos que vamos. BR-153, 70 quilômetros daqui até a BR-153. Estamos aqui na BR-365, pessoal. BR-365, KM 636. Automóvel R$ 4,90, comercial por eixo R$ 4,90, moto R$ 2,45, pessoal. É o pedágio aqui da BR-365, tá funcionando já, hein? Última vez que eu passei aqui, o pedágio tava em construção. É, faz um tempinho já que eu não passo por aqui. BR-365, sentido. Ituiutaba. ECOVias do Cerrado. É, botaram aí um pedágio aqui na ECOVias do Cerrado. Parece que botaram duas praças de pedágio aqui, se eu não estiver enganado. A última vez que eu passei aqui, tava em construção a praça de pedágio. Você não vai abrir? Não acredito. Não abriu. Sem parar. Demorou. Tive que parar pra abrir. Nunca vi um negócio desse. Pois é, né? Vamos que vamos. Dezessete horas, trinta e oito minutos. Chuva. Né? Tá chovendo aqui. De levinho, mas tá chovendo. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Aqui a 500 metros tem um trevo, pessoal. Pra direita vai pra Tupaciguara. Tupaciguara. E pra esquerda vai pra Monte Alegre e Tuiutaba BR 153 e retorno. Aí bem aqui no trevo tem um posto, tem um mercadinho. Tupaciguara. Né? Posto Chapetuba. A gente vai pra direita. Tupaciguara à direita e Tuiutaba e Tumbiara, Goiânia e Rondonópolis à esquerda. A gente vai pra esquerda. Monte Alegre 35, BR 153 55 e Tuiutaba 99 quilômetros. 99 quilômetros pra Tuiutaba, pra onde eu vou. Pra onde eu tô indo agora. E vamo que vamo. KM 654 da BR 365. Galera, 18 horas em pontinho. É, 18 horas. Tamo aqui na BR 365. 19 graus no momento. Tá chovendo aqui, né? Um pouquinho, mas tá chovendo. Ultimamente aí eu tô viajando só com chuva, né galera? É, bastante chuva. Chuva no Rio Grande do... É, chuva no Paraná e Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Chuva de volta. E chuva aqui em Minas Gerais. KM 672 da BR 365. Direcionado e indicado a Ituiutaba. Monte Alegre 13 quilômetros. BR 153, 31 quilômetros. E Tuiutaba 77 quilômetros. Daqui a pouquinho a gente tá chegando em Tuiutaba. São 18 horas 10 minutos, pessoal. Quase chegando aqui em Monte Alegre. Aqui no Triângulo Mineiro. A temperatura tá um pouquinho diferente lá de Uberlândia. Lá em Uberlândia tava 19 graus. Aqui no KM 682 da BR 365. Aproximando de Monte Alegre. Tá em 20 graus. Caindo uma chuvinha leve aí, né? Chuvinha boa pra refrescar. Chuva é bom, né pessoal? Traz saúde. Chuva traz saúde. Aqui. Estamos chegando aqui na cidade de Monte Alegre. Em Minas Gerais. Chegando aqui em Monte Alegre debaixo de chuva, galera. É, bastante chuva por aqui. A M686. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faz um tempinho mesmo que eu não passo por aqui, que a última vez que eu passei estava passando na pista local lá embaixo. Aqui não estava passando. Estou passando tudo pela local. Última saída, Monte Alegre de Minas. Último acesso para Monte Alegre de Minas a 100 metros. A M689, aqui é o último acesso para Monte Alegre de Minas. Vamos que vamos. Vamos deixando aí Monte Alegre de Minas no retrovisor. E vamos em frente, né pessoal? Vamos em frente. Amanhã a gente tem que fazer o carregamento lá em Ituiutaba. Vamos que vamos. KM 690 BR365. Vou encerrando esse vídeo por aqui, galera. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Segue a sequência aí no próximo vídeo. Um abraço a todos. E até daqui a pouquinho.